No vídeo de hoje, um review completo do novo Megane E-Tec, o 100% elétrico da Renault, que esse sim, é o primeiro Renault importado que a gente tem aqui no mercado brasileiro, com 337 km de autonomia, 220 cv, é um foguetinho de bolso, e eu vou te mostrar em detalhes. Vem comigo! Então, como eu estou sem cinegrafista no dia de hoje, vocês vão ter que se contentar aqui com o meu lado mais vlogger, mostrando um pouquinho de detalhes desse carro, então vou mostrar para vocês, bora lá! Bom, então como vocês estão vendo aqui, a parte da frente do novo Megane E-Tec, ele é um carro estilo conceito, é um carro muito bonito, que você está acostumado a ver esse tipo de carro lá em Salão do Automóvel e tudo mais, e sim, ele veio para o Brasil, nós temos várias unidades sendo comercializadas aqui em São Paulo, e também ele tem um estilo próprio e único, e eu vou mostrar alguns detalhes que nós temos aqui. Para começar, esse Farol, eu acho que ele tem muitas linhas que lembram os antigos DS5, a gente tem aqui, por mais que fosse da Citroën, a gente tem aqui uma linha francesa muito presente, detalhes cromados mais finos, com detalhes em LED e DRL que se unem aqui, e ficou realmente muito bonito. Uma outra coisa bem característica desse carro, e que eu achei sensacional, é essa entrada de ar, que você consegue ver aqui na lateral, ele ajuda na aerodinâmica, o carro faz as curvas muito bem, por mais que ele tenha aí a sua poda de velocidade em 160 km por hora, é um carro que é muito no chão, eles garantem que a 160 km por hora você faça uma curva tranquilamente, então é por isso que ele tem esse limite. Essa grade, também nesse estilo com esses quadradinhos, como você pode ver aqui, também ficou realmente muito legal, muito bonito, muito diferenciado, e eles camuflam os sensores que nós temos de estacionamento dianteiro, como esse sensor que vocês podem ver essa bolinha aqui, e até as demais que estão aqui. Então a gente tem quatro sensores dianteiros que ficam incluídos dentro dessa grade frontal. Uma outra coisa muito interessante, são os faróis em LED, que eles piscam e fazem a dança dos faróis, como eu vou mostrar para vocês aí logo mais, para vocês visualizarem essa... Quando você chega perto do carro, ele faz essa brincadeira, e também quando você está carregando, ele faz isso também. Então fica realmente muito legal. Como um passo de mágica, peguei a chave do novo Megane Tech, e como vocês podem ver, infelizmente ainda é a mesma chave das Dusters e Oroch, merece uma chave especial para um carro especial, né? Quando a gente abre esse carro, olha só o que acontece com os faróis. Além de termos o DRL, vocês percebem essas piscadinhas no farol, que de noite fica realmente muito bonito, e os DRLs, eles também, aqui para vocês, eles estão acendendo e apagando, por conta da frequência do LED. Mas ele fica constante aceso e fica realmente muito bonito. Aqui parece que ele está acendendo e fazendo como se fosse uma seta contínua ali, mas na verdade ele acende e fica fixo aí, para vocês visualizarem. Bom, o que a gente pode reparar? Na frente do Kwid elétrico, a gente tem aquele carregamento aqui. Aqui não, temos apenas o logo contínuo Renault, que vai de uma ponta até a outra, e o carregamento é feito nessa lateral, né? Então temos aqui o botãozinho para carregar, a gente clica, e temos aqui a conexão normal, padrão, para veículos elétricos aí. Quando ele está conectado, ele trava, e você só com a chave próxima consegue clicar aqui para desconectar. A luz também indica o estado de carregamento, né? Então, quando a luz... vocês estão vendo o RGB aqui piscando, porque é uma luz branca que está aí, mas na verdade ela fica azul quando está carregando, e fica verde quando está pronto, e amarelo quando está tendo algum tipo de problema. Então, é uma lâmpada aí do tipo RGB. Essa travinha aqui, ela serve para destravar essa portinha aqui, tá? Quando o carro está trancado, você não consegue abrir. Você precisa destravar, e aí sim você consegue abrir aqui. Bom, vamos continuar vendo a lateral desse carro, que realmente está uma obra de arte, está muito bonito. Esteticamente, ele tem um lado, como eu disse, conceito, que eu achei que ficou muito legal. A visão do retrovisor, quando você olha daqui, é dele ser primeiro a traseira mais alta, dá uma olhadinha lá atrás, e ser mais encorpado, então você sente como se ele fosse marombinha, assim, sabe? Você sente ele no retrovisor com a traseira mais larga. É mais ou menos essa vista que você vê do retrovisor aqui. Então, essa lateral mais larga ajuda também na curva do vento, que vem por todas as linhas aqui. Então, a gente percebe que lá da frente, o vento, ele vem fazendo uma curva e joga esse carro no chão, fazendo uma pressão aqui. Por isso que a estabilidade dele é realmente muito legal na estrada. Muitos estão apelidando esse carro de Mini Evoke, né? Porque ele parece uma Evoke, mas sabe o que é mais interessante? Que me parece, por dentro, quando eu estou dentro, maior do que uma Evoke. Que por fora é menor que uma Evoke, mas isso é por conta desse design aí, que a Renault faz pequeno por fora, e compacto por fora, mas grande por dentro. A gente tem aqui também, além dessas linhas que eu falei, nós temos rebatimento automático dos retrovisores, e quando a gente faz aqui o bloqueio por chave, por exemplo, ele já vai recolher os retrovisores aí, e também ele tem sensor de ponto cego. E uma outra característica que vocês acabaram de ver é a maçaneta retrátil, que quando você fecha, ela fica totalmente clean, o que também ajuda na parte de aerodinâmica e desempenho. Então o vento passa e simplesmente não tem nada ali para atrapalhar. César, onde está a maçaneta traseira? Ela fica aqui dentro, igual dos HR-Vs, né? Ela fica aqui, você puxa e abre aqui na traseira. Falando agora um pouquinho das rodas, a gente está falando que esse carro está montado em rodas aí, aro 18, é um perfil de pneu 19560R18. Freios a disco na frente e também na traseira. É um perfil de pneu que está trazendo um conforto muito bom, a suspensão amortece muito bem, é o solo lunar brasileiro, e também traz um desempenho na estrada muito interessante. Você vê que o freio a disco aqui é realmente grande, né? A gente tem aí um disco de freio bem largo para segurar esse foguetinho aí, e aqui atrás é um disco de freio um pouquinho menor em percentual de diâmetro, mas que também faz aí a sua parte de ser eficiente e esse carro freia muito bem. Um outro detalhe muito interessante, que são conhecidos como defletores também, mas esse daqui vem de fábrica, vocês podem reparar esse detalhe aqui, é realmente muito legal, traz assim um carro um pouco mais encorpado e ajuda aí também a esse offset da roda aqui, vai abrindo um pouquinho essa cambagem, porque o paralama ele é para dentro, o para-choque, né? Ele é para dentro com o paralama, ele faz com que o carro permaneça dentro da linha do para-choque. Então é uma sacada muito interessante para deixar o carro também mais encorpado aí. Quando a gente vem aqui para a traseira, também muito bonita, muito legal, a gente aperta para ligar, vocês veem que o estilo de seta é sequencial, e é tudo em LED, pegando também esse zigue-zague para brincar com as linhas da Renault, que a gente percebe. Esse pisque que dá aí na lanterna, na verdade, é só para vocês na gravação, ele é constante dessa forma que eu estou mostrando para vocês. Aí você deve estar se perguntando, nossa, mas esse vidro traseiro aqui, para-brisa é pequenininho, né? O Vigia, mas vocês vão ver que não é um problema isso, porque temos uma câmera de visão traseira, que é inclusive essa câmera que fica aqui, localizada aqui dentro, não sei se vocês vão conseguir enxergar, agora deu. Olha lá, essa câmera aqui, que faz o papel do retrovisor, fica abaixo do brake light, aí, então ela vai complementar essa questão. Temos no teto aqui o aerofólio, que faz também com o carro aéreo, dinamicamente fique mais agressivo e também bem legal, evita sujar um pouco o vidro. E como tem a traseira reta, nós temos que ter os limpadores de para-brisa traseiro aí. Temos aqui o desembaçador traseiro, temos na assinatura aqui do Megane, o E, de eletrificado, de E-Tech. Então, além de ter o Megane com E, a gente tem aqui, ó, E-Tech Electric, que também é essa assinatura muito interessante. Esse botão aqui vai ser o responsável por estar abrindo o porta-malas e temos ainda a câmera de ré, que fica localizada aqui embaixo, que tem uma qualidade mediana, podia ter aí um pouco mais de detalhe na imagem. Temos aqui também a parte de sensores traseiros, traseiros, então, vocês percebem quatro aí, aliás, cinco, temos ainda um até, inclusive, lateral aqui, ó, que fica no alargador de para-brisa, que fica aqui no alargador de para-lama, e temos os demais aqui acompanhando toda a volta. O design é muito interessante com a luz de neblina aqui embaixo, dá um design no carro muito legal e ele fica com um detalhe muito interessante, juntamente com a luz de ré aí, que também fica localizado aqui abaixo. Então, quando o carro está dando seta, ele vai dar seta sequencial, dessa forma acima, e ali embaixo a gente tem as luzes de neblina e de ré também. Bom, então vamos conhecer um pouquinho desse porta-malas, do espaço interno, vou apertar para vocês conhecerem aqui, que é um ponto que me surpreendeu positivamente, muito interessante. Merecia abertura automática? Não temos. Temos apenas dois braços pantográficos que se incumbem de levantar a tampa de forma fácil, mas não tem isso de forma automática. Esse porta-malas me surpreendeu muito, vou revelar ele aqui para vocês, porque ele tem 440 litros, vocês veem que está até com umas tralhas aqui, inclusive o cabo de carregador, e ele é muito fundo. Então, vocês veem, aqui está o nível que seria normal, convencional, de um porta-malas pequenininho, e ele vai bem lá embaixo. E além dessa parte dele ir lá embaixo, nós temos ainda um segundo espaço para você colocar a compra, as coisas que você deseja. Então, ele realmente fica muito interessante de espaço aqui. Ele tem 440 litros de capacidade, isso com tampão, se você tirar, aumenta aí, deve chegar quase nos 500 litros. E temos suporte para sacolinha, com um design bem interessante no suporte, iluminação aqui do lado direito, que não é na cor branca, é na cor amarela, e temos também mais um suporte aqui para sacolinhas, tá? Esse carro acaba não contando com subwoofer, mas ele tem bastante espaço aqui para você acabar embutindo um sub, e tanto de um lado quanto do outro, acaba tendo acesso técnico aí das lanternas, mas também um espaço para você embutir se quiser, sem perder espaço aqui no porta-malas. Para você fechar, você vai ter que estar fazendo isso de forma manual, segurando aqui e abaixando dessa forma, para você conseguir fechar o porta-malas do Megane E-Tec aí. Bom, agora estamos com o Megane E-Tec em funcionamento, vou mostrar para vocês o espaço interno aqui, vocês veem que o barulho ligado é somente o barulho do ar-condicionado mesmo, né? Então, está regulado para mim aqui na frente, eu vou estar abrindo para mostrar para vocês um pouquinho do espaço aqui atrás. Bom, então regulado para mim lá na frente, vou colocar aqui na outra câmera para vocês terem uma dimensão de espaço, esse é o espaço do novo Megane E-Tec, tá? Eu achei até que bem satisfatório comparado a outros carros compactos que a gente vê por aí. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui, ó. O banco está todo para trás, eu tenho 1,85m, e ainda tenho 3 dedos aqui. Nesse carro, por mais que seja um carro compacto, eu vou aqui, ó, tranquilamente aqui atrás. É um carro até que bem espaçoso para um compacto, ele me lembra bastante o interior daqueles Peugeot 308 THP, sabe? que era um carro compacto, mas que você ia muito bem aqui atrás. Os dois bancos estão no limite, vocês vão ver que quando eu colocar eles um pouquinho para frente, eu fico até que bem espaçoso aqui atrás, e para um carro compacto que é por fora, mas por dentro ele é bem interessante. Para vocês visualizarem um pouquinho do espaço interno aqui, ó, eu tenho mais de um palmo, quatro, cinco dedos aqui, não dá um palmo, vai. Mas eu fico bem sossegado aqui atrás, por conta dessa inclinação que nós temos aqui, ó, nos bancos eu não fico tão reto, e essa inclinação faz com que eu fique mais confortável. Uma questão é que a sua perna, ela não repousa, né? Ela não repousa de forma reta. Você tem espaço aqui na frente, com o banco todo para trás. Você até tem espaço aqui, mas ela fica nesse ângulo. Isso para longas distâncias pode ser um pouco prejudicial. Mas um ponto interessante, é que quando eu estou sentado aqui no meio, o conforto é mais interessante, porque não temos a presença do apoio de braço aqui. Então eu fico até que bem confortável, e mesmo aqui ainda tenho três dedos mais ou menos acima da cabeça. Então eu consigo ficar aqui com o meu metro e oitenta e cinco, até que numa boa. Aqui atrás também, quando a gente senta, eu vou mostrar para vocês aqui, ó, sentado na direita. O banco, esse aqui não está tão para trás. Ele está mais regulado para uma pessoa como eu. Você vê que eu fico bem tranquilo, e aqui dão cinco dedos de diferença. Eu sento numa boa ali na frente, e até que é bem satisfatório. Vou mostrar alguns detalhes aqui de trás para vocês. Bom, falando aqui de trás, nós temos saída de ar-condicionado traseira, nós temos porta USB tipo C, duas portas aqui USB tipo C. Temos aqui lanterninha, e suporte para pendurar em algum tipo de cabide. E temos uma lanterna que é muito interessante, ela é touch. Então é só você passar a mão que ela liga aqui, tanto de um lado, quanto do outro lado do Megane Tech. Temos aqui também com porta cabideiro para os dois lados, e a maçaneta do tipo retrátil, que não bate quando você solta. Bom, falando um pouquinho aqui dos bancos, eles são em couro mesclado com tecido. O ponto acabamento, eu acho que é um calcanhar de Aquiles nesse carro, ele é muito bonito, harmoniosamente combina muito as linhas, com design tech e tudo mais. Só que ele merecia algumas partes de soft touch aqui. Então, por exemplo, aqui atrás temos plástico duro, aqui temos um detalhinhaço escovado, muito bonito, plástico duro, e só vamos ter um pouco de soft touch aqui atrás. Então, aqui merecemos um zelo um pouco maior aí, com conforto, no nível de carro que é, e preço também. Temos um design bem atraente aqui, com essas linhas onde embutem aí a parte de alto-falantes, e aqui nós temos um carpete, que reveste essa parte aqui. A abertura do vidro é um toque, e também o design da janela aqui, ela é um design bem interessante também, é uma janela menorzinha, então como o carro se projeta, dá a impressão que você está numa cápsula, projetada no tempo, acelerando e projetando. Essa é a visão inclusive aqui de trás, para quem vai aqui de trás, do novo Megane Tech, e os bancos também tem uma característica, os bancos aqui da frente, muito interessantes, eles têm essas aletas aqui, que também dão ar de espaçonave, sabe, de cadeira, assim, que realmente vai te projetar, então é muito interessante. Detalhe para os airbags, aqui também temos airbags, aqui temos airbags de cortina, aqui temos os airbags frontais, é um carro bem exclusivo na questão de airbags, são seis airbags aí, só falta mesmo o de joelho, e temos um design bem atraente aí. Bom, falando um pouquinho aqui da visão traseira, é o que eu falo para vocês, é bem pequenininho esse vigia traseira, então por isso da câmera, e também te permite colocar algumas coisas aqui, já que você não fere a legislação da visibilidade, justamente porque ele tem a câmera, então você pode fechar 100% dessa visão, que o guarda não pode reclamar, porque você está usufruindo aí de uma tecnologia nova, que não te tira a visão, que é esse estilo aqui de retrovisor, que é uma câmera, e aí eu vou mostrar para vocês, até no trânsito, eu estou mostrando algumas imagens, como ele facilita bastante, você consegue regular para cima, para baixo, e assim por diante, então você regula de uma forma, a ficar satisfatório para você. Bom, agora eu te convido a conhecer um pouquinho do Megane Tech, lá na frente, então bora ver como é que esse carro é no cockpit. Bom galera, então estamos dentro aqui do novo Megane Tech, então como vocês podem ver, é um design bem atraente, esse cockpit que une aqui para o motorista, achei que ficou muito legal, e temos aqui também um volante, que ele é meio quadradinho, chanfrado, então ele ficou realmente muito legal nessa configuração, confesso que para você fazer esse movimento aqui de manobra, é um pouco diferente, mas a pegada na estrada, lado mais quadrado, é interessante, é bem legal. Bom, falando um pouquinho aqui da parte do layout interno, então temos esse retrovisor, que eu já vou mostrar, aproveitar para mostrar para vocês aqui, que é um retrovisor com câmera, como eu mostrei lá de trás, e a possibilidade de também utilizar ele como um espelho normal, como vocês podem ver aqui, é só fazer isso, então puxou aqui, ele ativou a câmera. A câmera tem algumas funcionalidades, então quando você clica aqui em menu, você acessa essas informações, então para você abaixar, é só seguir essas setinhas aqui, então clica em menu e põe para baixo, então por exemplo, abaixo e cima, é para você regular para baixo e para cima, então você dá um ok aqui, e aí, ah, quero ir para baixo, então eu simplesmente abaixo aqui, ah não, quero ir para cima, então você regula como se você estivesse regulando um retrovisor, a qualidade da câmera é muito boa. Em menu, você também atinge aqui, esquerda e direita, quando você dá um ok, você consegue para um lado e para o outro regular também, então isso ajuda bastante, a você ficar no melhor ângulo de visão aí, e você ainda tem a possibilidade de virar para você, então como um retrovisor, ah, você é mais baixinho, beleza, então vou virar para mim, para ficar mais harmonioso aqui o retrovisor, isso ajuda muito na estrada também, às vezes tem um carro pedindo passagem, pelo, pelo, é, vigia traseiro ali, isso é muito pequenininho, você às vezes nem vê o cara piscando o farol, né, porque ele tem uma traseirinha alta, então aqui auxilia muito aí, bom, se você quiser voltar aqui nas opções de menu, é só clicar aqui, e aí você tem rotação, inclusive, dá uma olhadinha, quando você vem em rotação, e dá um ok, você tem a possibilidade de fazer isso aqui, aprumar o carro, então você põe, você rotaciona aqui, deixa ele no prumo aí, para você, bom, em menu, você também coloca aqui, indicação, você tem essa opção aqui também, a indicação, ligado, vamos ver aqui, ligado e desligado, eu acho que é uma indicação que te dá alguns alertas aí, para você estar tendo uma assistência, e além disso, a gente tem a opção, como eu falei aqui também, de utilizar como espelho normal, e a parte de microfones aqui, e o sensor de iluminação aí também, tá, bom, agora vamos para a parte aqui de baixo, para conhecer um pouco das funcionalidades, toda a parte que envolve o piloto adaptativo de velocidade, é do lado esquerdo, então, tanto o res aqui para cima e para baixo, para controlar a velocidade automática, quanto também para você iniciar o sistema, então, aqui você inicia o sistema, aqui você coloca a velocidade a partir da placa, aqui você desliga tudo, e aqui você põe um limite de velocidade, e aqui você controla a distância do ACC, aqui você controla tudo da mídia, e também tem uma opção para controlar essa telinha aqui do lado direito, que é o menu, aí que vai te dar todas as informações de computador de bordo, então, aqui você atende celular, aqui você tem o mudo do microfone, aqui uma opção de favorito, para você personalizar, a aba View, que você clica e consegue modificar essa tela, para você ver ela de formas diferentes, como vocês podem ver, e aqui para cima e para baixo, a gente vai mexer nessas informações aqui, bom, então, agora como nós estamos sem duas câmeras, como eu falei para vocês, a gente está gravando sozinho aí, eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar para vocês, eu vou estar sempre mexendo para cima e para baixo aqui, e vou mostrar mais a tela ali para vocês, então, aqui você tem a possibilidade de ver quanto é que o carro está gastando, então, 25 kW a cada 100 km aí, nós temos aqui o menu acima, o menu distância, então, 317 km, foi quando eu zerei que eu peguei o carro, ou seja, o carro estava com 13 km apenas, é um carro 0 km, bom galera, me perdoem aí o barulho um pouco mais alto agora do ar, porque o celular está parando de gravar aqui em 4K, porque está muito quente, então, aumentei o ar aqui, para realmente diminuir a temperatura, porque está 35 graus lá fora, bom, temos aqui então, o carro está com 330 km, como eu falei para vocês, temos aqui em cima o próximo menu, o menu de pressão de pneus, onde ele vai estar marcando, eu preciso estar rodando para ele marcar ali, ele marca em bar, nós temos aqui um eco monitor, que fala se você está gastando muito, acendo econômico, e temos aqui a música que estiver rolando no Apple CarPlay, e por fim, nós temos essa opção, que você pode visualizar o painel inteiro aí, de uma forma mais fluida aí, para realmente você ter uma imersão maior, do lado esquerdo, ele marca a porcentagem da bateria, estamos com 100%, acabamos de carregar aqui a bateria, então você pode estar carregando em uma tomada convencional, que nós temos aqui na garagem, então você carrega nessa tomada, e pode estar usufruindo do carro aqui, é um carregador de por exemplo 4 watts, então esse carregador que a gente utilizou, ele carrega em 10 horas, é para você deixar durante a madrugada, diferente dos wallboxes que nós temos na estrada, e também que a gente saiu lá de São Paulo, carregando, bom, falando um pouquinho agora da parte regenerativa, nós temos aqui atrás do volante, uns pedal shifts, que você consegue colocar o nível de regeneração que você quer, ele só mostra isso andando, e eu vou mostrar depois na prática andando para vocês verem, mas vamos supor que ele tem em 3 níveis, então se eu estou no nível 3, e eu tiro o pé do acelerador, ele reduz, não estivesse freando, mas na verdade ele está recarregando o sistema, então ele vai estar utilizando a energia regenerativa, clicando aqui em 3 níveis, nível 1, nível 2, e nível 3, e se você quiser aumentar e diminuir, aqui diminui, e aqui aumenta, essa energia regenerativa, ela vai ser uma ferramenta muito importante, para você aumentar a autonomia, esse carro chega a fazer 337 km, com 100% de carga, ele está marcando 252, porque a gente está tendo um uso, de consumo extremo, na cidade, subida de serra e tudo mais, mas quando você pega a estrada, igual um carro a combustão, ele vai se reajustando, aí, bom, falando um pouquinho, agora da parte aqui, a gente falou das funções, temos aqui, ao centro buzina, e temos esse Multisense, que é muito interessante, me lembra, até as BMW, ou Mercedes, que temos aqui, o regulador de potência, então você pode apertar aqui, e aí você vai andando, entre o nível Comfort, o próximo nível, é o nível Eco, e temos o Modo Esporte, e o Modo Personalizado, e o mais interessante, é que as luzinhas internas, ficam todas, né, igual, ao interior, o interior do carro, fica igual, ao modo de condução, que você tem, vou tentar mostrar isso, à noite, na estrada, para vocês verem melhor, e aqui você pode personalizar, na função de personalizar, já vou mostrar para vocês, vocês conseguem configurar tudo, né, como que vai ser, a sua dirigibilidade, a direção, aceleração, frenagem, e é o modo de condução, que você que manda aí, temos aqui atrás, escondido, né, mais três aletas, como vocês podem ver, essas aletas, são responsáveis, primeiro, ao câmbio, então você joga para baixo, temos Drive, temos Ré, para cima, e aí conforme você vai trocando, vai aparecendo ali, quando engatei a Ré, você já vem assim, eu acesso a câmera de Ré, se você, da Ré, vai um para baixo, você acessa o neutro, e se você clica, neste botãozinho, aqui, você ativa o Parking, que ele vai ficar parado aí, bom, além dessas funcionalidades, que você tem com essa aleta, você tem ainda aqui, também, a opção de limpadores, e uma coisa muito curiosa, é que o limpador desse carro, não esguicha a água, vindo no vidro, ele vai fazer a seguinte coisa, então, eu vou ligar para vocês verem aqui, e a água já vem esguichando, da própria haste, está vendo ali, a própria haste, emana a água, então, quando você olha assim, não tem aquele, né, geyser aqui, no vidro, ele vem da própria aleta, do carro ali, da palheta, ele vem dali, bom, temos aqui também, fora esses detalhes, um dos pontos mais criticados, desse carro, que é o painel de tecido, isso daqui, pode ser, é, configurado também, até para quem fuma, algo como empreguine, e tudo mais, e além disso também, ele pode sujar com mais facilidade, é, eu acho que assim, esteticamente ficou bonito, tá, tudo bem, ah, painel de pano, e tal, não sei o que, mas pode ser, um lado a ser olhado também, como um ponto de acabamento, e não como um ponto assim, que, ah, esqueceram, não, eu acho que combina, esse alcântara que a gente tem aqui, ó, tem uns detalhes em alcântara, e vem para o tecido, temos airbag aqui na frente também, e temos o detalhe, ah, em aço escovado, com LED em toda a lateral aqui, aqui embaixo, vocês percebem, que temos sim, soft touch, porém aqui em cima é plástico, então plástico, soft touch, soft touch, tá, merecia um softzinho, aqui em cima, temos aqui, na parte de cima, né, espelhinho normal, e quando você abre, ele liga a luz em LED, ali em cima, aqui temos as mesmas lanterninhas, estilo em LED, só passa a mão, que ela liga, são sensores, e aqui nós temos também, o mesmo sistema, abriu, e ligou a luz aqui, teto inteiramente preto, merecia esse carro, né, gente, um teto solar aqui, panorâmico, merecia, por mais que ele tenha essa tendência, a ser mais baixinho, eu acho que um teto aqui, ficou faltando também, quando você não está usando cinto, ele pisca, grita por dois minutos, isso daqui, quando o passageiro está sentado do seu lado, acende uma luz aqui de passageiro, e agora a gente vai conhecer as configurações aqui, da mídia, nós temos o ar condicionado todo aqui, então aqui você abaixa a temperatura, aqui você sobe e desce, a velocidade das ventoinhas, aqui você pode ativar o máximo desembaçamento, possível, aí do vidro dianteiro, do para-brisa, o traseiro, modo automático, de acordo com a temperatura, então por exemplo, colocamos aqui, quero em 17, 18 graus, aí eu joguei aqui, em automático, ele vai jogar na 8, até atingir essa velocidade, chegou nessa temperatura, aliás, chegou nessa temperatura, ele vai minimizar, e ainda assim, ele tem um modo automático, se você dar um clique, ele tem alto, soft e fast, então você pode deixar aqui, por exemplo, aqui ainda como ele está no modo automático, ele vai atingir essa temperatura, mas depois que ele atinge, ele pode ser mais rápido, mas no modo automático normal, ou mais devagar, aqui ele está um pouco mais lento, no fast, ele vai usar toda a potência do ar condicionado, para atingir a temperatura de 18 graus, interno aqui, você der um clique para baixo, para diminuir, ele já vai ficar silencioso, bom, temos aqui a recirculação, que a gente pode ativar e desativar, quando você clica para cima, você ativa, aqui o máximo do ar condicionado, para ele gelar o mais rápido possível, e aqui a gente joga, para onde a gente quer o ar, e o dual zone aqui, por ele ter esse painel, que ele é meio black piano, e tudo mais, a poeira aparece muito, então quando você pega um sol, para um sol, está bem nas costas, pegando daqui, então fica um pouco difícil de ver, e a poeira, aparece bastante, ficam os dedos aí, agora você me fala, ah, mas César, se eu mexer no carro, ir para um lado, para o outro, e assim por diante, aí logicamente, de acordo com o sol, batendo em outra direção, vai fazer sombra aqui, e você não vai ver isso aqui, aqui você pode desligar, e ligar a multimídia, aumentar o volume, e abaixar também com touch, esses botões aqui, bom, falando um pouquinho agora, da mídia em si, é uma mídia muito interessante, nós temos aqui, a parte de programação, de recarga, nós temos aqui, a parte de Apple CarPlay, temos aqui relógio, e aqui um purificador de ar, que trabalha também, de forma aí, a purificar o seu ar, para diminuir, como que eu posso dizer assim, os micróbiles aqui dentro, então, vamos desligar esse purificador, porque ele fica no modo forte, para atingir a velocidade, e aí atrapalha aqui a gravação, bom, aqui nós temos essa, vamos dizer assim, esse setup, que você consegue inclusive, editar, e colocar outras informações aqui, ah, eu não quero, eu vou editar aqui, eu não quero purificador de ar, eu quero que fique, pressão dos pneus em tempo real, quando eu estiver andando, vai marcar aqui, pressão de pneus, então você tem, essa possibilidade aqui, no menu música, você acessa, rádio USB, Apple CarPlay, Android Auto, e Auto, muito interessante, aqui é o Apple CarPlay, que está em execução, então, você consegue, está visualizando, deixa eu sair aqui, Apple CarPlay, então estamos com o Apple CarPlay, ligado aqui, então você tem, uma tela aí bem bonita, com bastante resolução, nesse menu aqui, a gente tem alguns, algumas informações, inclusive o manual, que você pode acessar, manual do veículo, aí você pode, colocar em funcionamento, tem todas as informações, e não precisa de internet, para conectar, isso é muito legal, está aqui na mídia, já salvo, telefone, configurações, gerenciar dispositivos, enfim, aí aqui nós temos, as informações do carro, então, aqui é o modo de condução, então eu posso colocar, no modo comfort, no modo eco, no modo esporte, e no modo personalizado, no modo personalizado, eu posso configurar, e a condução, por exemplo, mecanismo de condução, vamos colocar aqui, que o mecanismo, é mais esporte, porém, o esforço da direção, eu vou colocar como alto, como se a gente quisesse, o máximo desempenho, né, então ela vai ficar, realmente, mais rígida, quando a gente estiver andando, ela vai ficar mais leve, quando tiver, numa situação, de menor velocidade, a dinâmica do veículo, esporte, então aqui, eu coloquei, o carro, no mais agressivo possível, no modo esporte, quando você entra, por exemplo, no modo esporte, e você vai em configurar, você vai perceber que, aqui, esporte, auto, esporte, então eu acabei fazendo, naquele modo, de condução, praticamente, as mesmas características, do personalizado, e esse vida a bordo, você tem a iluminação do ambiente, intensidade da luz, e clima, então você personaliza, tudo, ah César, mas ficou igual ao esporte, beleza, então a gente pode mudar, a gente acessa lá, vai no personalizado, e busca, por exemplo, o meio termo, o mecanismo, ele não vai ser esporte, ele vai ser, por exemplo, normal, e a diferença é que, o esforço da direção, vai ser alto, e assim por diante, então você consegue personalizar, e na dinâmica do veículo aqui, também você pode botar um, conforto aqui, para você ter, um modo misto, aí, temos aqui a opção, de configurar a luz, somente naqueles modos, iniciais, bom, falando assistente de estacionamento, isso aqui não é um parque assist, tá, ele vai servir como literalmente, sistemas que você pode colocar aqui, de sensor, então desligar o sensor, dianteiro, sensor lateral, traseiro, então ele vai mostrando aqui, ah, o que você quer, o som, né, como é que ele vai ser, durante, se vai ser alto, baixo, assim por diante, o alerta de tráfego traseiro, alguém vai bater ali, temos aqui a frenagem traseira, de emergência ativa, e saída segura, de ocupante, você também pode colocar, então ele só vai, liberar ali a porta, quando tiver seguro, isso é muito legal, tráfego cruzado, né, quando a gente sai aqui, temos o próximo menu, que é veículo, aqui a gente tem um acesso, travamento automático de portas, bem-vindo, então o que ele vai fazer, vai ligar todas as luzes, e tudo mais, a iluminação, temos aqui a parte de limpeza, tem o limpador traseiro, marcha ré, nananana, habitáculo, então tela, o brilho da tela, está em automático, volume, mudança de sentido, botão de favor, enfim, todas essas questões, esse carro tem até aquecimento de volante, clicando aqui também, procedimento de pressão de pneus, verifique as pressões de pneus, de todos os pneus a frio, para valores recomendados, seguida reinicie o sistema e tal, então você, quando for fazer, né, esse processo, temos aqui atualizações, então, nesse menu, voltando lá, é realmente muita coisa, tá galera, no elétrico, a gente tem todas as informações da bateria, de consumo, então aqui consumo, né, que ele está tendo no momento, a distância total que a gente fez, com o ar-condicionado, ele gasta 8 kWh, né, então até que é um gasto, bem elevado para os elétricos, quando você vem em elétrico também, consumo, você tem aqui a escala em minutos, que mais, qualidade do ar, então aquele purificador é um atalho, driving eco, quando você está no modo eco, ele vai te dar até um score, para você saber como que você está dirigindo, o trajeto, a distância e tudo mais, velocidade média, economia e trajeto, tudo do eco aqui, assistência de condução, então, você consegue configurar, né, a parte dele está dirigindo sozinho, então, aviso ponto seco, distância entre os veículos, sistema de manutenção de pista, você pode ativar também, aqui fica apagado, ativar é pelo outro botão ali, que eu já vou mostrar para vocês, antecipação de saída de pista, você pode pôr o nível, que ele quer vibração de alerta, quando você está com a mão fora do volante, realmente várias opções interessantes, e por fim, ajustes normais, que você tem som, unidades, rede, bluetooth, local, apps, notificação, data e hora, enfim, o carro também, ele desliga depois de um tempo, porque ele percebe que você não vai sair, então, a gente tem que fazer um restart aqui, então, é só dar um, para ele inicializar de novo, bom, aqui, voltando lá, então, aqui em ajustes, a gente tem todas essas opções, inclusive, armazenamento, então, ele tem um espaço de 10 gigas, para você colocar as suas informações, e o sistema ocupa isso, e os apps ocupam isso, então, você consegue armazenar músicas aqui dentro também, tá, temos a temperatura acima, temos aqui a parte de relógio, é um carro bem completo, e o pisca está sozinho aqui, aqui não é botão para nada, aqui tranca todas as portas, e aqui temos o carregamento por indução, aqui embaixo, temos um porta-objetos bem interessante, temos aqui, porta-copos, inclusive, que você regula o tamanho do copo, você consegue colocar aqui o tamanho, e também temos mais um porta-copos fixo aqui, além do porta-objetos lá, aqui nós temos um porta, também carteira, celular, e ainda um espacinho, para você colocar a chave, aqui embaixo, aqui de baixo, escondido, não vou conseguir mostrar para vocês, aliás, é aqui em cima, tem dois pontos de carga USB tipo C, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, está bem escondido, está bem difícil, olha lá, dois pontos de recarga USB tipo C, e é um, assim, é uma pena que a gente não consegue abrir esse porta-copos, esse porta-objeto, ele apenas escorrega para frente e para trás, se alguém soubesse isso aqui, tem alguma travinha escondida para abrir esse console, porque eu acho que esse espaço todo aqui, seria um desperdício sem ser utilizado, mas eu realmente não achei aqui, como abrir essa tampa, ele tem aqui algumas travas, mas realmente não aparece aqui, vou falar de um outro tema polêmico, muita gente não gosta do banco de tecido, na verdade ele é um misto, de couro com tecido, o tecido aqui mais claro ao centro, na lateral é couro sintético, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, eu acho que ele é muito tecido, eu acho que poderia essas abas aqui serem em courino, e aí fica bem legal deixar só o meio, uns detalhes em tecido, para lembrar os carros mais esportivos, até o Golf GTI tem essa característica, com aquele banquinho listrado aí, bom, falando aqui de botões então é isso, a Renault juntamente com a chave, não abandonou essa aletinha aqui, que tem até nos stepways, nos dusters, é um pouco maior lá, que está um pouco mais fino, mas aqui que você acerta volume, mais, menos, troca de música, e também volta e adiante, então a parte de mídia está aqui, aqui nós temos um sistema de start-stop, que quando está desligado, não acontece aquilo que vocês viram agora, do carro desligar depois de um tempo, por estar parado aí, deixa eu tentar mostrar para vocês aqui, por fim o estacionamento aqui, que é o freio de estacionamento, que quando acionado, você pode puxar e soltar, para ele acionar aí o freio de mão, por fim temos aqui, os quatro vidros com toque e abertura, travinha de criança, para um lado e para o outro, e o joystick para regular, e temos aqui o rebatimento, dos retrovisores, de forma automática, lembrando que ele tem um assistente de ponto cego, como vocês podem ver ali, no retrovisor, e a seta sequencial também, as aletas de ar condicionado, são muito interessantes, elas mexem assim, para cima e para baixo, dessa forma, e ainda você consegue regular aqui embaixo, se você quer abrir ou fechar, ficou um design bem futurista, para o motorista tem essas duas, e para os passageiros aqui, temos aqui também, jogando para um lado, e jogando para o outro, só que aqui não dá, a princípio para desligar, você pode, ah, você desliga, arrastando tudo para a esquerda, e ele fecha, então, abriu, joga para um lado, para o outro, quer fechar, joga tudo para a esquerda, bom, então é isso, nós temos de interna aqui, do novo Megane E-Tec, agora você vai conferir direto, a minha conclusão, e também um pouco da rodagem, dele na pista, justamente, porque não tem o que a gente mostrar ali, no capô, apenas aí, realmente a parte, de você colocar, apenas o líquido, para limpeza aí, de para-brisa, tá bom, então, vamos ver na prática, como que esse carro roda aí, nos nossos deslocamentos, bora. Bom galera, agora estamos a bordo do Megane E-Tec, no modo econômico, para fazer o nosso retorno aí, para São Paulo, e algo interessante aqui, para mostrar para vocês, estamos descendo a serra, começamos galera, a descer a serra, com a bateria em 80%, e olha só, 82, ou seja, energia regenerativa, está funcionando, se vocês repararem, eu estou praticamente, sem o pé no acelerador, e no freio, o carro está descendo na inércia, e vocês vão perceber, que essa luzinha aqui, quando eu acelero, sobe, e quando eu tiro o pé do acelerador, desce, e o charge, fica aceso, então, o que acontece, nesse momento, está carregando, então, o charge, significa que ele está carregando, então, quer dizer, que a gente está mais carregando, do que gastando, a gente está usando, pouquíssima aceleração, só mesmo em retas, como essa daqui, que aí, vale a pena, você usar, logicamente, a aceleração, senão, você vai acabar parando, mas chega no final da reta, eu simplesmente, tiro o pé do acelerador, ó, ele está carregando, nesse momento, e aí, ele vai estar fazendo, justamente, o processo aí, de recarga, então, quando você vai para um local, que tem serra, muito provavelmente, você vai gastar, muito mais energia, para você ir, do que para você voltar, no momento, a gente tem 237 km, de autonomia, o nosso destino, está a 198, ou seja, na teoria, eu não preciso carregar, então, vou mostrar para vocês, quando eu chegar lá, com quanto de bateria, eu vou chegar, existem eletropostos, na minha rota, mas eu não quero parar, vou fazer essa viagem, aqui direto, então, esses 200 km, vão ser aí, sem paradas, se eu precisar parar, para ir no banheiro, e tiver um eletroposto, aí, eu vou deixar carregando, só para, enfim, aproveitar o tempo parado, e muitas vezes, você consegue, até uma vaga melhor, porque, às vezes, você chega em um estacionamento, está lotado de vaga, mas a vaga de carregamento, está vazia, então, você pode utilizar ali, por ter um carro elétrico, então, é uma vantagem também, às vezes, você ter um carro elétrico, quando você está dirigindo, galera, a câmera aqui, auxilia bastante, no tráfego, então, se alguém pede passagem, se tem alguém atrás de você, ou coisa do tipo, você vai estar visualizando, aqui, através dessa câmera, então, também, é muito interessante, aí, bom, agora, eu vou mostrar para vocês, está chegando um carro, ali na frente, e, eu vou mostrar para vocês, a dirigibilidade autônoma, no anda e para, acelera e freia, para vocês verem, como é que funciona, então, a primeira coisa, que eu tenho que fazer, é chegar, ali na frente, então, vamos chegar nesses carros, aí, eu estou no modo econômico, então, a aceleração, não é tão brusca, né, e, aqui, o processo é o seguinte, você clica neste botãozinho, aqui, para ligar, temos aqui, uma moto, mais lenta na frente, mas, ele vai identificar também, eu vou clicar aqui, para ativar, ele já está aparecendo, o carro da frente, e, eu vou clicar para cima, nesse RAS, para setar, uma velocidade, então, aqui está ligado, eu vou tirar o pé do acelerador, e, peraí, e, clicando nesse RAS, para cima, estou determinando a velocidade, está vendo que está em 63, 64, e, eu vou colocar em 80, que é a velocidade da pista, só que, como eu tenho uma moto, à minha frente, e, até interessante para a gente fazer, esse teste com o moto também, o carro vai estar identificando, ele não aparece uma motinha aqui, ele aparece um carrinho, mas, ele está identificando, e, obviamente, ele está a 63 por hora, e não a 80, então, nesse momento, o carro já está no ACC, vamos dizer assim, e, é legal a gente testar isso, justamente, mostrando, com uma moto aqui, então, ele tem, o, o, o tráfego, né, para permanência em faixa, eu posso ligar e desligar, nesse botãozinho, aqui do lado esquerdo, então, agora eu ativei, só que, em situações do solo brasileiro, por exemplo, essa pista aqui, nem tem marcação direita na pista, né, então, ele fica perdido, ele não vai funcionar, esse sistema, olha só, a moto foi para a direita, ela vai entrar na frente agora, ele vai passar aqui, eu vou até intervir, porque, a moto está muito incerta, e vai que ela entra em cima da hora aqui, então, você também tem que ficar, né, esperto, eu vou passar aqui, vamos fazer com o carro ali, que é mais seguro da gente mostrar, esse processo dele estar dirigindo sozinho, e também aqui na frente, a pista fica com as linhas mais bem demarcadas, aquele carro lá na frente, vai dar para a gente mostrar isso, vou dar uma aceleradinha, só para a gente chegar mais rápido lá, então, é assim, o ACC, assistente de pilotagem autônoma, ele é interessante para você usar como uma ferramenta, ainda mais no trânsito, você está naquele anda e para, de trânsito de estrada, e tudo mais, aí é interessante, até mesmo como essa situação que a gente vai enfrentar agora, dá uma olhada lá na frente, tem muitos carros que estão lentos, então, a gente vai estar utilizando o ACC agora, então, o que acontece, estou a 106 por hora, só para chegar nesse carro, vou deixar pré-determinado aqui, a velocidade, vou frear aqui, para chegar bem perto dele, vou baixar dos 80, e agora pus 80 por hora, pronto, ele está mantendo 80, e se o carro acelerar, ele vai acelerar, se o carro diminuir, ele vai diminuir, temos aqui um posto rodoviário, logo à frente, olha só que interessante, eu não estou intervindo, o carro está freando sozinho, vocês podem ver, meu pé está para baixo, a gente vai passar aqui, eu acabei abaixando o celular, para passar no posto policial, mas eu estou a 40 por hora, e ele está mantendo a velocidade aqui, o carro da frente está andando, ele está subindo, a 50, 60, então, o adaptativo funciona muito bem, o ACC, é esse sistema, e o controle de permanência em faixa está ativado também, vamos ver se ele vai fazer a curva, ou se ele vai se perder, ele está além da faixa, ele pediu para assumir o controle, veio uma curva muito forte, ele não fez, vamos ver aqui, agora ele está corrigindo, vamos ver, então assim, ele não tem, ele está corrigindo, mas ele é um sistema meio, semelhante aos da Jeep, sabe, não é tão certo, a gente fez esse mesmo teste com o da Ranger, e ele tem o centralizador de faixa, que é justamente o sistema que entende, aonde estão as faixas, e ele mantém no meio, esse não tem centralizador de faixa, então ele tem esse recurso, que é assim, o cara dormiu, vai varar a outra pista, o carro corrige, e começa a dar esses alertas, então é para essa finalidade, não para você achar que o carro vai dirigir sozinho, aqui provavelmente ele vai reto, aí quando ele identifica a faixa, ele vira, entendeu, e te dá um alerta, como se você estivesse com sonolência aí, então essa ferramenta do permanência em faixa, tem essas questões, e na questão do ACC, até o momento funcionando muito bem, não sentir necessidade aí, de intervir em nenhum momento, por mais que nós saibamos, que os carros brancos, possam causar alguma interferência, aí no satélite do carro, então sempre importante, você principalmente, quando tiver um carro branco na frente, ter essa autonomia aí, de já ficar esperto, porque ele pode acelerar, e você pode bater, porque ele se confunde aí, quando fica muito tempo, sem você assumir, ele pede para você assumir aqui, você dá uma mexidinha, ele já volta a funcionar, eu não estou acelerando, nem freando em nenhum momento, o carro está indo sozinho, e agora sim, começou a baixar um pouquinho, a nossa autonomia, ele subiu em porcentagem, para 81, saímos de lá com 80, mas ainda estamos acima, do que a gente saiu, já rodamos aí 40 quilômetros, de descida, beleza gente, logo mais quando eu chegar, então vou mostrar para vocês, como é que está, a nossa autonomia, e como que a gente chegou em São Paulo, sem fazer as recargas aí, bom galera, então já se passaram aí, mais ou menos, uma hora e meia, de viagem, uma hora, uma hora e meia de viagem, ainda estamos aqui, com 145 quilômetros, de autonomia, 48% de bateria, e a nossa chegada, pelo Waze, está programada, pegamos um baita congestionamento, agora aqui de trânsito, está programada, em 96 quilômetros, uma hora e 49, então, o que que nós, podemos ver aqui, a gente tem, 96 quilômetros, para chegar a 145, de autonomia, ou seja, quase 50, de spread, vamos chegar com 50, aparentemente, e agora, entra a vantagem, do carro elétrico, que enquanto, todos os carros, aqui a Kombus, estão na primeira, segunda, primeira e segunda, gastando gasolina, a gente praticamente, não abaixou, desde o início, do congestionamento, esse 145 de autonomia, ele não gasta quase nada, mesmo com o ar condicionado, ligado e tudo mais, o gasto é muito baixo, e também estamos, no modo de, anda e para, anda e para, automático, então, eu estou, como vocês podem ver, aqui não dá para ver, está meio escuro, mas eu estou, sem pôr os pés no freio, no acelerador, eu estou com o pezinho, aqui em repouso, e o carro, está no ande para sozinho, então, eu praticamente, não faço nada, a não ser ficar com a mão, no volante, vou até ligar para vocês, verem aqui, eu estou com a mão, aqui no volante, e mantendo, somente, o tráfego aqui, bom, logo mais volto, com mais atualizações, aí para vocês, galera, quero mostrar para vocês, uma coisa muito legal, acho que nunca, ninguém prestou atenção, nisso aqui, eu estou filmando os pedais, ele está dirigindo sozinho, e o pedal, ele auto pressiona, ele não só freia, né, e acelera, mas os pedais, também mexem, agora há pouco, ele freou de forma mais brusca, não sei se vocês estão conseguindo, ter essa percepção, mas ele, acho que agora, vai dar para ver, ele mexeu, para frente, para trás, a gente consegue perceber, ele manipulando, para frente, para trás, então, a direção autônoma, nada mais é, do que também, esse processo aqui, de frear, acelerar, ele faz mecanicamente também, o próprio acelerador e freio, eles mexem, bom galera, agora vamos fazer o 0 a 100, eu vou até ligar a luz aqui, para vocês verem o interior, aqui do Megane, vou colocar em modo esporte, então vou clicar aqui, até modo esporte, vou segurar no freio, e vou acelerar, para ele fazer tipo, um lounge control, e aí eu vou sair, vou parar o piscalerta aqui, e vocês vão ver aí, na edição depois, qual que foi o 0 a 100, só esperar aqui, parar de vir carros, 2, 1, foi, bom, uma coisa muito interessante, eu não tenho acesso agora, quanto foi o 0 a 100, a gente vai ver na edição aí, eu acho que deve ter sido, na faixa de 7.1, 7. alguma coisa, e algo interessante, é que assim, o carro elétrico, ele não tem assim, um 0 a 100, esse aqui no caso, tão rápido, quanto tipo, 3 segundos, 4 segundos, como a gente imagina, porém, você depois que já está, andando, você atingir, por exemplo, dos 100 ao 140 é muito rápido, ou dos 80 ao 140 é muito rápido, uma outra curiosidade para vocês, olha que interessante, em 33%, que é exatamente, um terço da bateria, 33 vezes 3, aí vai dar 100%, estamos com 108 de autonomia, a ficha técnica do carro, diz 327, ou seja, 108 vezes 3, está dando 324, uma diferença de apenas, aí, 3 quilômetros, que a gente pode até conquistar, isso daí, economizando um pouquinho mais, e detalhe, eu tive uma dirigibilidade, até que bem forte, sabe, em alguns momentos, acelerando, aí a 140, a 150, então, não é que eu vim, pisando em ovos, não, e ele está mantendo, o que dá na ficha, os 327 pisando, então, é interessante, ou seja, no modo econômico, ele deve bater, quase 400, de autonomia, aí. Galera, o único barulhinho, que eu percebi no carro, o carro, ele é muito íntegro, eu acho que pode ser algo, dessa unidade, mas quando você está, numa velocidade baixa, e com uma certa vibração, ele tem um barulhinho, bem irritante, de acabamento, aqui em cima, nessa peça plástica, vocês estão conseguindo ouvir, isso não acontece sempre, acontece principalmente, quando você está, num solo, que é um pouco, mais áspero, e aí, ele trabalha, numa velocidade menor, a gente sente aquele burro do pneu, e aí, ele faz esse barulhinho aí. Bom, pessoal, chegamos aqui em casa, tudo bem, graças a Deus, ó, estamos com 85 km de autonomia, lembrando que, nessa última parte do trajeto, os últimos 90 km, eu fiz no modo econômico, até para ver se ele realmente era econômico, e sim, a autonomia estava de, a gente chegar com 43, e essa mudança para o modo Eco, duplicou, ou seja, foi para 85, estamos com 20%, 22% de bateria, daria até, para eu ter vindo no modo Comfort, normal, com mais velocidade, lembrando que no Eco, ele limita em 115 por hora, e você sente que o carro, não fica tão esperto, ele fica como se fosse um carro, 1.6, vamos dizer assim, vai, a combustão, né, como se fosse um carro 1.6 na estrada, e quando ele entra no modo Comfort, é como se fosse um carro assim, 3.0 turbo, né, então, mais ou menos aquela, essa divisão aí de parâmetros, então é isso, agora confira a minha conclusão sobre o Megane Etec, depois de todas essas experiências aí, bora. E um outro detalhe bem interessante, galera, que só dá para ver de noite, é o lance dele projetar o logo da Renault, nos dois lados, tanto no lado esquerdo, quanto no lado direito, vocês vão ver projetado aqui, é uma perfumaria bem interessante, fora os faróis, né, os faróis, conforme você vai se afastando, ele vai fazendo, vai fazer a recolhimento, rebatimento, e vai também desligar tudo, e fazer essa dança dos faróis, que é muito legal. Bom, então como vocês viram, além de tecnológico, é um carro muito interessante, é um carro que gira em torno ali, dos seus 279 mil reais, lógico que você pode estar vendo, esse vídeo em outro momento, mas, nesse momento, o preço de lançamento é esse, o que eu tenho de considerações, para falar para vocês, ele está um pouco acima, na ficha, no valor de preço, comparado a sua concorrência, né, a gente tem aí os BID, Sound Plus, Ravel e tudo mais, até as versões plug-in, ou 100% elétricas, numa faixa um pouco menor, o que a gente consegue perceber aqui, que é um carro conceito, é um carro diferenciado, tem um design, muito atraente, muito diferente, é um típico Renault francês, um carro francês, importado, com toda a tecnologia embarcada, e também a parte de segurança, quando a gente olha para o uso desse carro, é um carro que tem uma autonomia boa, para quem faz um deslocamento, por exemplo, meu sítio está a 220 km de São Paulo, então ele tem 330, só que a gente sabe que na prática, se você pisar um pouco mais, essa autonomia cai para uma faixa de uns 300, mas é suficiente, para você carregar em casa, em São Paulo, por exemplo, e carregar no sítio, então você consegue fazer esse trecho, sem se deslocar, sem parar em eletropostos, a gente fez o teste, até por conta da experiência, da gente estar fazendo uma gravação com um carro elétrico, e vendo a questão de estrada, de infraestrutura, e fomos felizes, conseguimos carregar ele no meio do caminho, a gente parou para almoçar, deixei carregando, e ele completou ali 94% no nosso 1 hora de almoço, então a gente conseguiu aí 150, 200 km de autonomia a mais, e chegamos aqui com 150 de autonomia, então é um carro que te permite fazer esses deslocamentos, às vezes um sítio próximo e tudo mais, sem ter o gasto de combustível, pode ser uma excelente opção, é um carro que tem uma estabilidade muito legal, ele por ter esse design, até quando você olha no retrovisor, você vê essa parte abaulada aqui, um pouco maior, e também até as entradas de ar, que ajudam aqui na aerodinâmica do carro, é um carro que você tem a velocidade máxima, de 165 km por hora, e você faz curvas a 165, ele é muito na mão, é um carro muito estável, e esse perfil de rodas, também aro 18, deixaram o carro imponente, e muito estável também, o Megane Tech, provavelmente não vai ser um dos carros, que mais vai vender no setor elétrico, ele é um carro conceito, como eu disse, específico para um público, que gosta desse design atraente, e um carro que ele é compacto por fora, mas bem grande por dentro, o que eu percebo é o seguinte, um carro que você acomoda, cinco adultos tranquilamente, então mesmo você estando, com o banco mais recuado para trás, eu com o meu 1,85m, eu vou atrás, numa boa mesmo, com o banco no máximo, e se for regulado para mim, aí vai um cara de 1,90m, tranquilamente atrás, quando a gente fala também do porta-malas, é um porta-malas de 440 litros, ele está na escala, de um porta-malas de uma SUV média, como de um Compass, só que ele não é um SUV médio, olhando assim, ele está mais para um crossover, e um hatch compacto, e ele tem um porta-malas muito fundo ali, por conta daquela questão, de ter a ausência do step ali embaixo, fora aquele segundo espaço, para você acomodar algumas coisas, então entra no quesito, de ser um carro bem útil, aí para uma pessoa, que tem uma certa demanda de viagem curta, então, por exemplo, eu viemos para cá em duas pessoas, bagagens e tal, e acomodou numa boa o porta-malas, então, é uma proposta interessante, para quem usa em grandes centros, faz viagens mais curtas, e se for fazer viagens mais longas, tem que programar suas recargas, ao longo do trajeto, ele faz sim, por exemplo, São Paulo ou Florianópolis, mas você vai ter que fazer, umas duas recargas no caminho, e aí você pode planejar, essas duas paradas, em duas paradas, que tenham eletropostos no caminho, o seu 0 a 100 é muito atraente, e no modo esporte, ele realmente é um rojãozinho, você pisando tudo, você sente aquele impacto, aquele soco no peito, então é um carro que, por mais que tenha 220 cavalos, por conta do seu peso, ele acaba sendo muito rápido, e muito dinâmico, então, para quem gosta mais, de dar uma pisada, uma arrancada, fazer curvas em alta, você vai curtir bastante, bom, nosso agradecimento, a Renault R-Point, uma das concessionárias, que mais tem presença no segmento, principalmente, por ter uma das suas concessionárias, 100% feminina, com mão de obra 100% feminina, eles deram apoio, para a gente gravar, fazer os testes, fazer viagem, e é muito interessante, quando a gente consegue, ter esse bate bola presencial, de pegar o carro, realmente na estrada, a gente muitas vezes, grava reviews, faz um teste, roda a 10, 5 quilômetros, não consegue ter a real impressão, do que o carro é, mas quando a gente consegue, fazer uma viagem como essa, a gente consegue, levar para vocês, um pouco mais de informações, espero que vocês tenham gostado, deixa o seu like, comenta o que você acha, do Megane Tech, deve estar um vento lascado aqui, tamo junto, e até o próximo vídeo gente, tchau. E aí